Você tá procurando um carro econômico pra comprar? Bom, a Hyundai Tuxo não é esse carro pra você. Trulhei! Hoje eu vou te apresentar outros 5 motivos para você comprar o Hyundai Tuxo pra colocar na sua garagem. Se você curte aqui o top 5 motivos para comprar carros aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber os próximos vídeos. E esse vídeo foi muito pedido, esse carro foi muito pedido aqui no canal. Muita gente me pedia esse carro aqui, foi sugestão de vocês. Por isso que é interessante, cara, você comentar agora qual o próximo carro que você quer ver aqui no top 5, que eu sempre trago indicações de vocês. Então me segue também lá no Instagram que você fortalece demais, que eu quero fazer aquele arrasta pra cima que tá faltando 5 mil pessoas, pô, ajuda lá. E o primeiro motivo pra você ter a Tuxo na sua garagem é o preço, cara. Esse carro hoje é muito barato no mercado. Lembrando que ele veio para o país em 2006 e ficou com a mesma configuração, o mesmo exterior até 2016. Então são 10 anos com a mesma carroceria. Muita gente brinca com esse visual, a gente olha pro carro, não sabe quem é, não é. Realmente, a gente olha pra Tuxo 2006, acha que é uma 2015, mas é um carro que hoje você encontra no mercado aí de 15 mil, generoso, 15 mil é ótimo a Tuxo. Calma, calma. Você é maluco, é? Você acha de 15 mil reais até 45 mil. O que vai depender disso aí? Estado de conservação, estado que você mora, que tem um lugar que é mais caro que o outro, versão que é se é AGL, se é GLS, ou se é talvez a mais forte aí, a V6. Então varia muito os valores, mas digamos que um preço médio é de 25 mil reais. Então o primeiro motivo para você ter uma SUV Tuxo na sua garagem é o valor dele de mercado. E o segundo motivo é claro porque é um SUV. Se você chegou nesse vídeo é porque você está querendo um carro mais alto, um carro para você não ter estresse. Se você mora em São Paulo, como eu estou morando, tem muitas valetas e você precisa de um carro alto. Tem família grande, 5 pessoas ali, cachorro, tem bagagens. A gente quer um carro para você não ter aquele problema de ficar arrastando? O SUV Tuxo pode ser uma excelente dica para você. Primeiro que ele tem de vão livre do solo, é bom a gente falar isso, ali da parte de baixo da porta até o chão, 19,5 centímetros. Então, cara, 19,5 centímetros, aqui digamos que tem 15 centímetros. É mais isso aqui, mais isso aqui. Então olha só. Olha o espaço que a gente tem ali de vão livre do solo. Fora que ele tem 4,32 metros de comprimento. Não é um carro tão pequeno, para achar a vaga não deve ser mais fácil, mas é um carro comprido. Então ele é um carro que você consegue ter um bagageiro interno ali interessante. Se você precisa de espaço, é uma boa dica para você. E o terceiro motivo da Tuxo ficar na sua garagem hoje, e você começar a procurar que nem louco, é o espaço interno. Como eu falei anteriormente aí, sobre o espaço no livre do solo e tal, sobre o comprimento dele, é um carro também largo. Com isso, o espaço interno dele é muito aceitável. Você que tem uma família, cara, de 3 pessoas lá, vamos lá, sua esposa e dois filhos, no caso você seria a quarta pessoa. Precisa de um espaço. Dá para você colocar 5 adultos no carro, contando com você tranquilamente. Todo mundo vai com um espaço excelente atrás. Então é aquele carro que você consegue acomodar 5 pessoas no total, contando com você, lógico, não vai botar 6, porque senão você toma multa aí. E é um carro com um espaço interno muito interessante. Fora o acabamento dele, acabamento muito bom. Não é um acabamento premium, não espere super plásticos, emborrachados, não. É um carro meio secão, mas é um carro que veio com uma proposta de, sei lá, ser o pioneiro ali dos SUVs, não o pioneiro do seu primeiro, mas dos mais modernos, sabe? É um carro que não é cheio de luxo, mas ele tem bastante acessório interessante. Ele tem um baixo ruído interno, então você consegue se locomover nas estradas e tal. Se ouve aquela rodagem, se ouve aquela trepidação de cabine, você não ouve esses ruídos. É bem tranquilo. A mala dele interna, cara, a mala do carro é 528 litros. 528 litros. Uma mala muito interessante, cara. Pensa comigo, 528 litros é espaço pra caramba. Você pode ainda rebater os bancos, se precisar transportar alguma coisa maior. Ou seja, é um SUV que vira praticamente uma mini-picape. E quem dirige o Hyundai Tucson fala muito bem sobre a sua posição de guiar. Posição alta, imponente e muito confortável ao guiar. Essa é a nossa terceira posição, que o espaço interno fica bem legal aí pra você ter sua família, você que tá querendo um carrinho maior. Eu acho que é uma boa opção pra você. Quarto motivo é o motor. Muita gente vai falar generoso, o motor de um carro coreano é bom? Vamos lá. Esse Hyundai Tucson tem duas versões. A mais fácil de encontrar no mercado é a 2.0 16 válvulas, que é o mesmo motor do i30 Sportage e também do Cerato antigo. São 142 cavalos e 18,8 kgfm de torque. É um motor até que razoável. E o seu outro motor, que é muito difícil encontrar essas unidades, é a V6, cara. 2.7, 24 válvulas, 175 cv e 24,5 kgfm de torque. Essa aí ainda é 4x4. Essa eu tenho muita vontade de andar. Se você conhece alguém aqui de São Paulo que tem esse carro e queira que a gente apresente, chama aqui no Instagram e também fala aqui no comentário que eu quero gravar esse carro e ver como é a dinâmica desse carro. Eu tenho muita curiosidade em saber como funciona uma Tucson 4x4. E o grande problema desse carro aí é o câmbio de quatro marchas, porque é um câmbio alongado e faz ele consumir muito. Não é aquele carro que você tem seis marchas hoje, como é um CVT, seis, sete marchas, que ele vai trocando a marcha curtinha e deixa o carro subir muito o giro. Mas esses motores, cara, principalmente o 2.0, é um motor tranquilo de achar peças. Não é um motor difícil. Como é o mesmo motor de 30, o mesmo motor aí daqui, Sportage, divide o mesmo motor, é um motor bem fácil de achar peças. Não é tão caro assim, meu Deus! Mas também não é tão barato. Não tem como você sair, por exemplo, de um Uno, de um Palio, de um Logan, dependendo, 1.0, e você vai achar que a manutenção desse carro é o mesmo valor de um carro desse popular. Não, é um carro premium, SUV, é um carro de 1.500 e poucos quilos. Então, suspensão, amortecedor, teoricamente, vão ser mais caros. Então, esse carro pode se tornar um pouquinho mais caro devido a esses fatores. Mas sobre o motor 2.0, meu amigo, dá para você manter, dá para você achar peças. E como eu sempre falo nos vídeos, procure mecânica que seja adequada. Se você comprar esse carro e botar na mão do Zezinho ali da esquina, meu amigo, você pode ter um problemão em fazer o motor desse carro, que se torna muito caro. Eu já vi relatos disso. E olha, não é barato fazer o motor de novo, não. Esquece. E na quinta posição, eu trago para vocês o motivo principal de todo pai de família, de toda pessoa que está querendo pegar um SUV, ver no Tucson um carro bom para a família. Eu tive que pegar uma colinha aqui, porque nessa quinta posição é os itens de série. Por ser um carro completo. Vou explicar para vocês o que na versão GLS, na versão mais top, você pode achar. Na GL vem completinha também, mas na GLS vem com muitos itens de série. Vou botar a colinha aqui do lado, que é muita coisa. Ar digital, piloto automático, vidro elétrico, rebatimento dos retrovisores e também ajuste elétrico, você consegue ajustar de dentro do carro. Computador de bordo, freios ABS, EBD, que é o distribuidor eletrônico de frenagem, airbags, os dois da frente. E tudo isso, meus amigos, tudo isso, que é essa colinha que eu fiz para vocês, em torno de 15 a 45 mil reais. Qual outro carro que você consegue achar nesse valor, que tem todos esses itens de série? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta que eu quero saber de você. Eu quis trazer para vocês esses cinco motivos que você pode ter um Hyundai Tucson na garagem. Porém, é um carro de 1.550 quilos. Não espere que esse carro vá fazer médias de 10 na cidade. Não vai esse carro contra desse carro, é o câmbio, que deixa ele beberrão. E ele faz uma média na cidade de 5 a 7 km por litro e no máximo estourando na estrada 8 a 9 a 10 se for. Quase na descida, meu amigo. Então é um carro que é um beberrão e é a única dica que eu posso falar contrária dos cinco motivos. E se esses cinco motivos não te convencer a comprar o Hyundai Tucson, meu amigo ou minha amiga, esse carro não é para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente agora se você compraria esse carro, quais motivos você não compraria, qual o próximo carro que você quer ver aqui. Deixe o seu like que você fortalece demais aqui no canal. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, para aquele seu amigo que está procurando um carrinho aí, até 20, 30, 40 mil reais querendo um carro para a família. E também ativa o sininho que você recebe notificações dos próximos vídeos. Segunda e quinta-feira às 7 horas tem esse Top 5. E na semana, terça, quarta, tem muito vídeo de carro para você. Fique com esses próximos vídeos que são indicações para vocês. Vídeos excelentes. Eu te aguardo nesse vídeo aqui. Até lá, meus amigos. Fui!